Imagine ganhar um Porsche Boxster entre mais de 4 milhões de cupons. Pois é, o Sotudo é um empresário de Americana que faturou o carrão dentro da promoção maravilha de final de ano São Vicente. E o TudoUp foi conferir a entrega da chave. Nós estamos muito contentos por esse prêmio que ganhamos aqui no São Vicente. A gente preencheu mais ou menos uns 40, 50 cupons. E a verdade é que eu não acreditava o dia que me ligaram para falar para mim que tinha ganho o Porsche Boxster. E você, Aline, o que você achou disso tudo? É, como o René disse, no dia mesmo ficamos meio extasiados, completamente. O René então, né amor, não sabia nem o que fazer. Mas ficamos bem contentes com esse presente de final de ano do São Vicente, foi ótimo. E agora, o que vai ser daqui para frente? Vai sair dirigindo ou como vai ser? É, vamos dar uma voltinha para a praia, né? Vamos dar aí para viajar um pouco nele e curtir o nosso prêmio demais, né? Foram mais de 4 milhões de cupons preenchidos. Então, isso é a prova final de que a campanha teve realmente um grande sucesso. A participação dos clientes foi muito grande. Foi além da expectativa que nós tínhamos. Isso realmente é bastante gratificante, a gente ver o trabalho tendo essa aprovação, tendo essa participação dos clientes. O público, os nossos clientes, eles aderiram bem à campanha, gostaram dos prêmios. E isso foi evidente pela quantidade de cupons preenchidos. E engraçado que no dia do sorteio, que ocorreu no domingo, tinha muita gente ainda querendo colocar cupom e tudo. Então, mostra a força que o São Vicente tem aí na região, nessas 8 cidades que nós temos lojas. Essa campanha começou lá em setembro do ano passado, no dia 5 de setembro. Terminamos no dia 29 de dezembro com o sorteio das viagens internacionais, dos Fuscas e do Porsche. Então, hoje nós já realizamos as entregas das viagens e agora estamos fazendo a entrega dos 4 Fuscas e do Porsche. Então, nós faremos uma carreata aí bem grande, de Americana até Hortolândia, passando pelas principais lojas e os principais pontos dessas cidades. Agora que você já conferiu quem faturou esse Porsche Boxster, nós vamos conhecer os outros sortudos da promoção. Música